Você lembra que o Donald Trump, na época presidente dos Estados Unidos, mandou não sei quantos milhões de comprimidos de cloroquina para o Brasil? Ele tinha feito isso, tinha comprado, não sei de que maneira eles adquiriram esses compromissos de cloroquina, porque eu lembro dele falando aquele jeito dele com produtos de hidroxicloroquina, é uma ótima droga. Eu lembro dele falando isso na televisão. E aí ele mandou para o Brasil, deu de presente para o Brasil esses milhões de comprimidos. Por quê? Porque um médico americano que receita hidroxicloroquina para um paciente, e esse paciente, por alguma razão, tenha se sentido prejudicado por tomar esses comprimidos, mas ele move uma ação contra o médico ou contra o hospital onde ele foi tratado. E essas ações são de milhões de dólares. E um médico que faça isso pode enfrentar problemas legais graves com os conselhos de medicina deles lá, equivalentes aos nossos. Então eles não receitaram hidroxicloroquina, porque não tinham dados para isso, e arriscavam tomar processos milionários. E aí o que eles fizeram? O que fez o presidente dos Estados Unidos? Desolvou, que o termo correto é esse, desolvou hidroxicloroquina aqui, em que existe essa impunidade, em que aqui os conselhos de medicina não se importam com esses pequenos detalhes, que é do médico receitar drogas que não têm nenhuma ação naquela doença. Isso é charlatanice, ou é por intenção política, ou alguma razão existe para você receitar para uma pessoa um medicamento que não tenha ação. Isso não é admissível, não é essa função do médico. O médico é uma pessoa que tem que acompanhar o que acontece na literatura científica e propor, não impor, mas propor tratamentos que o paciente vai ter que participar, claro, da discussão, propor tratamentos que têm alguma eficácia. Não pode receitar remédios que não têm eficácia, e mais, ele não pode esconder do paciente que está prescrevendo medicamentos, seja qualquer, qualquer medicamento. Você vai ao meu consultório com uma amidalite purulenta, e eu te dou penicilina, e não explico para você que você está tomando penicilina? Isso é antiético. Está certo dar penicilina? Agora imagina você prescrever um medicamento que não tem indicação. Então...